Esse reconhecimento é o doutor Alberto. O doutor Alberto Silva foi um dos grandes governadores do estado do Piauí. Nós temos que reconhecer quem fez, quem trabalhou pelo nosso estado. Várias obras, muita gente nem sabe, mas se Terezina é tão bonita, foi o doutor Alberto Silva que iniciou essas grandes avenidas, as grandes obras na nossa capital. Terezina não tinha asfalto, de Terezina até Luiz Corrêa, para Pixo não tinha asfalto. Foi ele que fez tudo isso no estado do Piauí. Então ele merece o respeito. Nós vamos fazer essa homenagem no centenário. Se fosse vivo, ele estaria completando 100 anos de idade.